Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais uma sexta-feira Hoje é dia de dar aquela carburada Depois de um treino insano Academia, brava Estou aqui com o meu parceiro Tio Du Já falo pra vocês aí Fideliza naquele like Se inscreve no canal Pô Hoje vou fazer aquela sessãozinha marota Ganhei um narga top da Cubo Um puta narga da hora Fomega pra caralho Vou roubar aí pra ele Vai roubar nada O fluxo dele é insanamente insano Gostei pra caralho Mas é isso aí Sexta-feira começando Dia de Ficar bem de boa Dar um relaxado Fumar até umas Cinco, seis horas da manhã Não é não? Não é não Então não trabalha amanhã então? Não tem de boa Só a sua rua Aproveitar Se liga pra você ver Como é que tá Deixa eu ver se eu acho aqui Onde que muda o lado da câmera Nem sei que lado que muda essa porra É É que Geralmente eu não muda se fosse 30 a 30 Que porra Só se fosse 30 a 30 É inverso Nossa que bosta O lixo do meu celular não muda de lado a câmera Essa porra Mas Voltando mais Se liga no movimento que tá na sexta-feira Olha isso Deserto Não tem nada Principalmente nessa cidade Tá só nós louco aqui Alucinado Andando Depois da academia Não, o maluco aqui ainda não quis tomar pré-treino hoje O cara que dorme O dia inteiro Tá doido Mas é isso aí Aí fumetes Se liga Nesse Entardecer Por sol Olha pra você ver Tchudo vai na frente ali Que você vai sumir na câmera Olha que mancada Maldade Mas é sério Olha que da hora Nossa Não vejo a hora de dar uma fumegada Chambou de carvão Acabei de fazer uma entrega Insano lá do outro lado da cidade Isso é louco Monjo pra porra Aí já tá fazendo a sessãozinha de sexta-feira Vai começar Se você não começar Não sai nada É, se você não começar Não vai né mano Tá aqui meu cubinho Aqui já no jeito Meu cubinho aqui no jeito Carvãozão Se liga no carvãozão top Se liga no detalhe da cubo Olha espelhado a bagulha mano Top de olho Olha 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 Se liga no cubinho Se liga no cubinho Pô Larguilha top demais Olha Olha Aí O que que nós vamos fumar hoje? Cerejinha de né Cerejinha? Da naia? Vamos dar aquela vontade Aqui Cerejinha da naia Aí Cerejinha da naia Ó Quem gosta gosta né mano É Cara Olha o narguilha do Do tio Do tio do Olha o narguilha do tio do Ó Ó Tá escuro aqui Essa porra de celular Deixa tudo escuro Olha eu não tenho câmera galera Só tenho câmera de celular Então não Não liga se tiver muito ruim a imagem Um dia terá Um dia terá Se Deus quiser eu chego lá Aí o azulão do tio do O azulão Aqui o xodó Olha o xodó Olha o xodó aí Tem até um Um negocinho aqui Deixa eu montar meu cubinho também Pega os carvões aqui Pô da smoke mano Pega aí ó Pega seis carvões da smoke aí Diz o tio do que sabe como tá rocha Mano vou mostrar pra vocês a nossa caixa Mas a tabela tá no esquema aqui já pra tocar música A nossa caixa de essência Ó Aqui Tem um restoio de Kenny Mint Restoio mesmo de Kenny Mint original Já faz uns quatro meses Tá horrível Aí tem Zomo Zomo Aluminium X Ruka Patrocina nós Aluminium X Ruka Tem aqui FML Tem um bolinho aqui Aqui só tá Não tem nada dentro Só a caixa Zig Pera aí Olha isso aqui Tudo vazado Tem um socialzinho aqui Também só tá o pote Já foi no pau Ó O que eu achei aqui ó Baralho do Copag O que que você achou aí? Havana jogada Aí Havana Dá as Havana aí Havana também Tudo vazado Tudo zoado Garfinho no esquema É isso aí Vou começar a montar o roche Aí colocamos o carvãozinho Pra acender Tá aqui suavão O tio Du tá montando um rochezinho aqui Aquele moranguinho Moranguinho Que delícia É meio escuro Mas não dá nada não Vai ser legal o flash Fica bom Nossa senhora Aquele brilho Ó Isso aí é menta Que delícia Hum Morangu com menta É Tique sem pé Hã? Meio pouquinho de menta Ó Pra quem não Não mancha muito de montar Tá aí A gente tá fazendo um mix de Meio É 70% de morango e Eu acho que seria uns 80% É uns 80% de morango E uns 20% de menta Morango puro né Não tem nada É só morango Passar aquela sedinha Pra dar uma limpada Por que que a gente passa a sedinha? A sedinha a gente passa Pra não ficar o melaço Na borda do roche Olha o que acontece Você fica esse melaço na borda do roche Na hora que você for esticar o alumínio O alumínio fica pra lá e pra cá E se você tira esse melaço da borda Fica mais fácil do alumínio travar E mais fácil de esticar o alumínio Agora fazendo o tio do Esticar o alumínio aqui na pressão Né tio do Aí ó Alumínio ex-ruca De caridade Ó Olha ele disse que o alumínio cortou o seu Aí sim Pô é isso aí cara Bem facinho Furaçãozinha padrão A gente gosta de usar essa furaçãozinha padrão aí ó Nada muito trabalhado Eu coloquei no canal já E já fiz uma reviewzinha De como faz uma Preparação do roche Dá uma procurada aí Que tem Quem precisar de souber Quem quiser souber Quem quiser saber né Precisa de souber Que porra Mentira Sempre furando até o fundo Pra criar aqueles dutos Pro calor entrar Dentro do fundo e tudo mais Pra queimar por inteiro Olha que furaçãozinha bonita Esse é o tio do Montando aí ó Coisa linda Garotão Das meninas Quem quiser entrar em contato com o tio do Você tá doido Aquela última puxada Aquela última esticada De leves Tchau Valeu Um abraço Contra o nosso roche Então aí ó Narguilhinha azulão Azulão do tio do Coisa linda Show de bola Nossa Eu gosto de narguilh E o cubim também azul aí ó Coisa linda também Rapaz Narguilha leve demais É né Só aguardar né tio do Eu ganho um também Vou montar meu roche também De leves Tio do pegando o carvão pra nós Galera Eu não tenho câmera ainda A gente tá filmando pelo celular Mas se Deus quiser Eu vou pegar uma câmera Devagarzinho Crescendo o canal Devagarzinho Bem devagarzinho Aí ó Depois que a gente coloca o carvão A gente aguarda em torno de 5 minutos Pra poder fazer Pra poder puxar Pra dar uma aquecida na essência Pra não ficar Pra não queimar né Porque se você pega e coloca o carvão E já puxa Ela não esquenta o fumo Daí ela já queima de uma vez Entendeu Aquela sessão Tô aqui fazendo aquela Socialzinha de leve Tamo fumando aqui Nos nossos narguilizinhos Narguilizinho da Cubo Narguilizão lá ó Da Invictus Coisa linda também Ah Pô Nesse vídeo que a gente vai fazer Que eu tô fazendo aí Vai ser meio diferente Diferente mesmo Vai ser diferente Então tomara que vocês gostem Mostrar o dia a dia Um pouco aí do meu dia O dia meu junto com o Du Com o parceiro nosso Que tá me ajudando Na desgravação Eu vou esperar o feedback de vocês Pra ver o que vai ser Espero que gostem Vamos ver Tá bom O tio Du parece que não aguentou muito não Baixou a pressão aí Sem carburar Sem carburar Aí ó Quem não conhece o carvãozinho da Smoke Patrocinadora aí do nosso canal Patrocinadora do Tio Santobaco lá no Instagram Carvãozinho top É um aceso por inteiro Não quebra Não dá gosto Carvãozinho top Top Pouca cinza É isso que é o principal E nosso alumínio também Da X-Hooka aí meu Vamos ver se a gente Fecha uma parceria com a X-Hooka Parceria com eles aí Alumínio fodento mano Pensa no alumínio que não rasga Velho Alumínio não rasga Falar bem melhor do que você Não bagulho é fera mesmo Qualidade Não Negócio a gente fala Negócio de qualidade velho Não adianta falar Negócio zoado Que não vira Pô eu gosto De uma sessão Boa Eu gosto de fazer Uma sessão top Não sei o C também Tudo Mas pô eu gosto De carvão de qualidade Eu gosto de essência de qualidade Gosto de alumínio também Que não fica rasgando Porque pô Você paga caro Numa caixinha de alumínio E E outra mano Uma caixa de alumínio Da X-Hooka aí Também não é caro É E vem 50 alumínio Qualidade mano Que é difícil de rasgar São 40 micras Ele Quer dizer que ele é Bem grosso Dá pra fazer Sessão filé Vale a pena mano É isso aí Já fortalece Naquele like Se inscreve no canal Pra nós Dá aquela força E depois eu vou Mostrar também Como é que é O furação Mas faz E tudo mais É top